Olá pessoal, eu sou Renato Costa e gostaria de conversar com vocês sobre a importância da alimentação para os animais de companhia. Nós sabemos que para nós seres humanos a alimentação é imprescindível, nós somos aquilo que nós comemos, diz o ditado, e por isso nós nos preocupamos com uma alimentação saudável. O mesmo vale para os nossos pets, a quem queremos tão bem e queremos dar o melhor. Uma pergunta comum é se é melhor da ração ou alimentação natural. Vamos conversar sobre isso. É perfeitamente possível alimentar bem os nossos pets das duas formas. Os alimentos comerciais, vamos falar deles primeiro. Existem já ótimos alimentos que são específicos para diversas fases da vida do animal. Existem, por exemplo, alimentos para filhotes, para animais adultos e para animais idosos, porque as fases da vida, os requerimentos nutricionais dos animais são diferentes ao longo da sua vida. Um filhote precisa mais de determinados elementos para o seu crescimento, enquanto um idoso, por outro lado, vai precisar mais dos antioxidantes. Então, existem também as dietas específicas para os portes dos animais. Existem as dietas para os animais miniatura, dieta para os animais de porte médio, para o porte grande e até para o porte gigante. E aí existem várias coisas que são contempladas nessas dietas também para poder atender da melhor maneira indivíduos que são tão diferentes. Mas certamente o médico veterinário poderá escolher entre esses produtos já disponíveis, aquele que é o ideal para o seu pet. Da mesma forma, um alimento pode ser feito em nossa casa para os nossos pets, mas esse não pode ser feito de qualquer forma. Ele tem que ser feito sobre o minucioso estudo de um médico veterinário, nutricionista ou nutrólogo, que vai conseguir balancear uma dieta correta para cada indivíduo. Não é fácil, a gente tem que comprar e, eventualmente, preparar alimentos específicos para os nossos pets que serão orientados pelo nutrólogo ou nutricionista, mas é perfeitamente possível também. A única coisa que nós não podemos fazer é não dar o melhor para os nossos pets. Então, com muito carinho e com muita atenção, ou no alimento comercial adequado indicado pelo médico veterinário ou por aquela dieta prescrita por um veterinário, nutrólogo ou nutricionista, vamos encontrar o melhor alimento. Eventualmente, também, há necessidade de alguns suplementos. Para determinados indivíduos que tenham peculiaridades, particularidades que sejam detectadas pelo médico veterinário, ele poderá até mesmo suplementar essa dieta comercial ou aquela que façamos em nossa residência para que possamos dar, então, o melhor em saúde e nutrição para os nossos pets. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto